Música Feliz Juventus! 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 Boa tarde, povo do presente, município de Pujuca. É uma grande honra para a família Fomalto de se fazer presente no município das milhares. É uma grande honra para o Mato de estar em sua décima final conceptiva pela FAB. Com muito orgulho, muito suor, muito trabalho, nós vamos apresentar duas peças musicais. A primeira peça, Contembra, e é de Rio de Janeiro. A segunda peça, o componente de Luiz Gonzaga, chamado Salve Lua, o Rei do Bahia. A segunda peça, Contembra, e é de Rio de Janeiro. A segunda peça, Contembra, e é de Rio de Janeiro. Contembra, e é de Rio de Janeiro. Contembra, e é de Rio de Janeiro. Amém. 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 Essa foi a belíssima apresentação do aeroporto da cidade de Legões, e a gente tem lá de Montenegro de Maiano, aqui, na cidade de Legões. A CIDADE NO BRASIL